Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e sejam bem-vindos à segunda parte do Papo de Pub. Por favor, recebam novamente, Lucas e Temos, senhoras e senhores! Papo Changers! Se não sabe quem sou eu, quem é o Lucas, quem é o Marcos, vai lá em gorila.com.br e tem a primeira parte desse bate-papo, tu pode assistir ela antes de assistir essa daqui e aí tu vai conseguir entender um pouquinho melhor a sua bate-papo, beleza? Então, beleza. Bom, quero começar conversando com o Marcos. Peço uma coisa de ti, tu faz palestras também, né? E as suas palestras tu trata basicamente sobre tecnologia. Então, cara, desde 2012, mais ou menos, a gente começou a implantar na Atlântida um conceito de mídia não tradicional, né? Então, existe a mídia tradicional, televisão, rádio e jornal, essa mídia tradicional está estabelecida há mais de 100 anos. São grandes barões de mídia que conseguiram construir impérios à base de escassez. Basicamente, são poucos os donos de jornal, poucos os donos de concessão de rádio, poucos os donos de concessão de televisão. E hoje a gente vê um shift total disso acontecendo. E para ter uma empresa de mídia moderna, você precisa entender o que está acontecendo no ambiente digital. Desde 2012 eu estou estudando isso aí e meio fazendo palestras sobre esse assunto. Quem quiser te encontrar, rede social. Não posso também falar. É bem difícil, né? Mas é, cara, é só botar no Google e a gente se encontra. Estevam, para quem quiser te encontrar, tu, nas redes sociais, o Snapchat. Snapchat? Tu usa bastante. Sou meio viciado, né? Bastante. É, sou meio viciado. Tá bombando ainda o Snap? Porque... Cara, incrivelmente está bombando o Snap ainda. É? Não sei como. Você percebe crescente a interação ou diminuindo depois que o Instagram... Cara, quando começou o Instagram Stories, o meu Snap, ao invés de diminuir, ele bombou. Caraca! Bombou, não sei por quê. Agora, de repente, ele caiu. Mas, ainda assim, eu tenho muito mais visualização no meu Snapchat do que no Instagram. Do que no Instagram. Eu tenho muito pouca. Não, tem até alguma coisa, mas assim, não se comparou ao Snap. E a fidelidade do Snap é bizarra. É mesmo. Tu posta no Instagram Stories alguma coisa e fala assim, gente, ajuda aí. Estou no concurso, não sei o quê, não sei o quê lá, no Instagram Stories. Só um curioso. Aí tu vai no Snapchat e fala assim, galera, chama de viajantes, né? Viajantes, vamos lá viajantes, não sei o quê. Ajuda a curtir. Meu, a galera movimenta, assim, para fazer as coisas, sabe? Então, por isso que eu não mando nenhum Snap ainda. Apesar de eu pensar, às vezes, que, meu, é tão mais fácil, né? O Instagram tá lá, tu já faz, sobe tudo ali. Mas o teu usuário, então, no Snapchat, é Lucas Estevam1, correto? Muito bom, o Snapchat com o Estevam1. O 1 na frente é porque, imagino, o Lucas Estevam já existia. Algum possuído por lá. Quem é esse desgraçado? Não sei. E eu comecei a seguir o demônio que eu falei, demônio, eu vou descobrir o que tu faz no meu Snapchat. Eu fiz isso também. Tu postou nada hoje. Mas, tu não acha que, daqui a pouco, falando de inovação e criatividade, de mídia social, daqui a pouco a pessoa já podia nascer com o usuário. Tipo, ele nasceu, já é. Pô, beleza. Quase a decidir. Ele é o arroba Lucas Estevam. Tipo, já sai da maternidade. Acho que vai chegar esse tempo e acho que vai chegar... Que doido. É, acho que vai cair. Tchau, calma aí. Ela tá com o ney de leite pra cair? Seu pai vai pegar comigo. Ela tá em fio dele aqui pra derrubar? Não, não, não. Tem dia estamos gravando. Depois eu derrubo o seu ney de leite, né? Meu Deus. É porque ele tá morre. Não quer dizer que ele vai cair. Mas ele tá morre. Ele não vai cair agora. Uma salva de barulho. Quem foi que derrubou seu dente? Foi o Estevam. Ele levou o piano pra cima e depois derrubou meu dente. Ele chegou a lavadora pra derrubar esse dente. Não foi? Não foi isso. E depois vai rolar a fada do dente pra ela também? Acho que sim. Você acredita em fada do dente, filho? Você ganhou um dinheirinho com a fada do dente? Na verdade eu não acredito. Porque é aquela história que tu não fingiu que era a fada do dente e escondeu o dente da Anitta. 24 anos. Por culpa da Anitta. É verdade. Pode perguntar, por favor, Anitta. Sério. Conta. Eu, quando eu era pequena, eu perdi meu dente. Então eu botei debaixo do travesseiro. Quando você era pequena. Não sei se você já é muito grande. Entendi aqui. Mas daí sumiu, né? E apareceu o dinheiro. E daí eu passei o dia inteiro meio entregada, porque eu não acreditava. E daí eu peguei e achei meu dente em cima da cômoda. Em cima de um livro. Pô, pai. Nem pra esconder o dente também, né, pai? Nem esqueci, velho. Nem pra guardar no envelope, sei lá, dar um tiro numa caixinha em cima da cômoda, velho. E agora? Ele? Não, né? Ela tem um colário que tá ali. Mas foi muito engraçado que você olhou assim o dente e falou o quê? São os adultos. Mas se ela não podia ser uns duendes, né? Estevam, eu quero te fazer uma pergunta. Se tu gosta de viajar. Manda. Tu gosta de praia, tu falou também. Uhum. Tu já visitou as praias gaúchas. Rapaz, as praias não, mas eu já fui lá pra... é o Guaíba, não? Eu vou ao Rio Guaíba. Eu fui ao Rio Guaíba. Muito bonito. Já fui a fazer rolê de baia quando o Rio Guaíba... Estava falando isso, tu acha que a gente usa por experiências passadas com as praias? Não, cara, assim, a praia do Rio Grande do Sul é uma linha reta, né? Deus deu uma preguiça ali na hora e disse, ah, beleza. Falou, tá aqui, ó. Acabei. E aí acaba que o mar é gelado, é marrom e tem muita sujeira, muita alga. E muito vento também, né? E muito vento também, cara. Então uma vez eu escrevi, os caras queriam me matar lá. Sério? Cara, então, é que nunca foi uma coisa exatamente que me apeteceu muito. Eu gosto muito de Florianópolis e do litoral de Santa Catarina, que é muito legal. Mas eu quero conhecer. Eu não estou falando. Então, quer dizer, é que muita gente não valoriza, o brasileiro não valoriza. Mas o Brasil, pra mim, hoje, tem as melhores praias do mundo. Animal, sim. Se for pensar. E o grande pra mim é que é caro. Então, às vezes, você vai pro Nordeste ficar uma semana, é um preço de ir pra Paris ficar uma semana. Porque o Brasil tá muito caro. Eu não sei vocês que moram aqui, quando vocês voltam, ficam chocados, plateia. Fica chocado ou não fica? Fica chocado. Fica chocado. Porque eu, quando vou fazer uma viagem, igual, ah, porque Londres é Libra, é caríssimo, é um absurdo. Não, cara, tu vai comprar um café que é uma Libra, entendeu? Aí tu vai pro Brasil, é 10 reais um café, entendeu? No aeroporto, é 300 reais. No aeroporto, você parcela. Você fala, faz em quantas o café com leite? Boleto, por favor. Então, é realmente complicado. Mas, Fernando de Noronha... Não precisa nem praia, Fernando de Noronha, mas o litoral em si, assim, de... Ceará é muito bonito também. Gosto mesmo praia do Ceará. Legal. Aê! Ceará! A cara vai em Fortaleza. E tem também quando vocês foram pro Caribe, que vocês ficaram num quarto... Cara, horrível! Os caras botaram a gente num hotel, isso é, sei lá, você deve ter as mães de pegar o melhor quarto, mas tipo, botaram a gente num quarto que dava pra dentro do hotel. Era tipo assim... No Caribe! Era como se fosse, assim, um... Aquela vista pra parede, não? Não, era nem pra parede. Não, era nem pra parede. Era um salão de eventos, velho. Nossa, é pior que parede, hein? Mano! Era tipo assim, rolando umas formaturas lá dentro, assim, e a gente abria a janela e a gente via as formaturas, umas crianças de 15 anos. Tô jurando que ia pra praia daquela vista pro mar. Horrível, velho! Muito irritante, mano! E aí conseguiu trocar? Daí no último dia eu desembolsei uma grana, né? Não! Nos dois últimos dias a gente desembolsou uma grana e foi pra uma vista pro mar. Eu não sei se vale a pena, mano. Eu juro, nunca sei, assim, se... Será que vale a pena? Eu olhei pro mar, assim, do quarto e falei, ah, que legal. Ah, eu acho legal, mas eu fico pensando que se o seu intuito é ficar fora do quarto, não tem pra que ser um quarto com vista pro mar. Pois é. Agora não, eu vou ficar... Eu vou pra praia com os meus amigos, não sei o quê, e ficar dentro do apartamento, curtindo. É legal, né? É legal. Você faz muito AirBnB, mais hotel mesmo? Também faço. Cara, então, o meu intuito do blog sempre é mostrar que é possível viajar. Então, é mostrar o melhor de cada destino. Então, eu fico desde albergue, sempre mostrando o melhor do albergue, porque muita gente tem preconceito de albergue. Fala que, ah, porque ficar em albergue tem que dividir quarto com 300 pessoas e ficar lá, entendeu? Na lanterninha, pra arrumar a mala, pra não acordar o pessoal e tal, tá? Imagina, tem albergue melhor que muito hotel, que eu já fiquei, albergues fantásticos. Já tem muito albergue hoje que tem quarto privativo também. Então, você pode pegar um quarto com mais dois, três amigos, você pode pegar um quarto só pra você. Você tá mais barato que um hotel também, é muito legal. E falo muito também de experiência de luxo. Então, eu vou direto pra resorts, pra hotéis no mundo inteiro, mostrar o melhor da experiência, porque as pessoas não sabem, mas é muito possível. É tão possível quanto querer você ficar num hotel de luxo. Então, você ir pra Cancun... Você diz em questão de preço, assim? De preço. Você vai pra Cancun ficar nos 5 estrelas, é mais barato você ficar num turístico no Ceará. Entendeu? É mesmo. É mais barato. Mas na experiência que tu teve nesse hotel do Caribe, mano, quando vocês foram trocar... Eu sou muito amador, mano. Eu sou amador. O cara é profissional. Eu sou amador, mano. Eu faço as paradas tipo no... Sei lá. Mas quando vocês foram trocar de quarto, rolou um negócio ali, né? Então, rolou... Eu fui lá e falei assim, cara, você faz uma parceria com o hotel, você faz tudo por conta. Tudo por conta. E aí cheguei lá e falei, cara, não aguento mais olhar pra parede, eu quero ir pra um quarto melhor. E aí, tá, 200 dólares. Deu um putz. Caraca, só pra vista. Não é caro, mano. Eu falei, tá, 200 dólares. Beleza, vou subir então essa história, porque eu queria agradar minha esposa. No final das contas, eu quero agradar sua esposa. E aí, beleza. Vamos pra um quarto melhor. No que a gente tá saindo do quarto ruim, ela faz um cocô, mano. Na cama inteira, assim. Mentira. E assim, começa a escorrer o cocô, velho. Porque ela era um bebezinho, faz uns 5 anos. Faz 5 anos. Ela tinha 5 meses. E começou, cara, um cocô meio líquido assim. E tipo, não sei se você já viu aquele filme A Coisa. Você já viu? Filme antigo dos anos 80. É um negócio que ele vai... Vivo. Ele vivo. Vai dominando a cama. E eu olhei assim, a gente se olhou e falou, cara, a gente vai ter que limpar isso. Porque a gente não pode deixar pra um outro ser humano limpar isso. É, demais. É ruim com outra pessoa. E aí, a gente olhou pra aquela vista, velho. No meio de um centro de convenções. E a gente se olhou e disse assim, vamos deixar pro hotel limpar. E fomos embora. É mais fácil de vingança, não é? Eu entendo. Eu entendo. Mandar uma ótima. Eu tenho uma pergunta pra ti. Tu falou antes que tu é... Tu tava nas mídias, tu ganha dinheiro com as mídias, papapá. E a tua família, ela entende isso? Tu é um blogueiro. Tu é... tu faz o disco no YouTube. Ou é tipo, o que que tu faz? Eles se perguntam em todo almoço, no domingo, o que que tu faz? Nossa, antes era. Na real, antes era meio que a negação. O espuleto da família assim, era tipo, eu era Aurora. Entendeu? E meu irmão era essa aqui. Minha irmã era aquela pessoa que com 12 anos tava prestando FUVEST, sabe? Entendeu? E eu tava lá. Subindo no sofá, enfiando a mão no dente de leite. Entendeu? Fazendo louco e tal. E aí eu tinha um emprego mó legal. Eu trabalhava na multinacional. Fui pra Alemanha trabalhar na multinacional. Pá, voltei pro Brasil. Fui promovido quando eu vim pra ti há 21 anos. Ganhando um salário super legal, bababá. E aí rolou de eu ter um programa na TV comunitária. Durante seis meses, meu contrato. Eu larguei tudo pra ter um programa no Canal 8. Aí meu pai falou assim, filho, tu vai pro Canal 8? Nem tua mãe vai te assistir. Nem eu vou te ver. Eu falei, não pai, mas vai ser legal. Todo mundo me apoiou sempre em casa, sabe? Mas meu pai sempre foi aquele mais realista. Ele sempre falou assim, filho, tem que pensar bem. Não sei o que, veja bem. O mercado não é tão simples. Esse mundo de TV é meio complicado, bababá. Mas no fundo, o meu sonho nunca foi ser um ator ou apresentador e tal. Meu sonho sempre foi inspirar as pessoas a viajar. Porque quando eu comecei a viajar, foi quando a minha vida mudou. Foi quando eu entendi que o mundo era muito mais do que a minha cidade. Muito mais do que o meu país. Vocês que saíram do Brasil devem saber que abre demais a cabeça. E é incrível isso. E as pessoas tem que entender que isso é incrível. Então você tem que passar isso pra frente. E aí com esse negócio da televisão eu falei, cara, eu vou conseguir fazer isso. Mas no Canal 8 você não consegue, cara. No Canal 8 você não consegue fazer muita coisa, entendeu? E a tua avó, o que ela achou disso? A minha avó puxou um cigarrinho lá, pediu um chopp e ficou curtindo a sala. E a minha avó me assistia. E aí a minha avó baixou o WhatsApp naquela época. Ela aprendeu a mexer no WhatsApp. E ela mandou assim, vai começar? Uma hora antes do programa começar. Era às 10 horas, toda quinta-feira o programa. Não começou aí. Eu falei, vai às 10 horas, são 9 e 15. Segura aí, volta lá. 5 para as 10, vai começar? Eu falei, vai começar. Ó, tô mandando um azar aqui pra avisar que começou. Ela mandava áudio. Aí eu ouvi o áudio, queria ver o programa. Ela mandava assim. Tá azul e você não respondeu por quê? Minha avó é... Caralho. Tem tempo assim no vídeo que ela parece. Ela parece bastante no Snapchat também. Tem gente, minha avó é uma figura. Eu adoro minha avó. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Bora assistir já. Tá? Vó, tá preparada pro vídeo, vó? Então roda a vinheta. Que? A vinheta. Que isso? Roda. Fala assim, roda a vinheta. Ah não, vó. Não vou falar nada. Por quê? Fala assim. Roda a vinheta. Não vai. Mas como que faz? Tem que rodar a vinheta de algum jeito. Se eu não falar, não vai rodar. Roda a vinheta. Não, vó. Responde tudo na lata, seu vó é demais. A gente falava de crianças, crianças são incríveis e velhos são incríveis também. Eu sou apaixonado pelos meus avós, apaixonado. O meu vô Hugo, uma vez ele olhou assim, a gente na internet, tipo sei lá, meia noite, ele falou assim, a internet não fecha? Eu acho que, tipo, 10 horas fechava, todo mundo ia dormir, velho, voltava no outro dia às 8, entendeu mano? É? É muito legal. Antes da gente terminar a segunda parte do Papo de Pub, a gente vai dar uma olhadinha num vídeo que a gente fez, num quadro que a gente tem aqui no Papo de Pub, que vocês já devem estar familiarizados, que é o Soltando a Franga, onde a gente toca e canta uma música, né, pra nossa equipe da plateia. A gente faz um take só, então tem erros, tem desafinações, tem, mas é isso aí, essa é a vida, né? Então, vamos dar uma olhadinha como é que ficou o resultado, claro, nada mais justo, dessa vez que a gente fazia a música O Papa é Pop, de Engenheiros da Bahia. Vamos ver como é que ficou? Vamos, vai! Qualquer coisa, fase nova, qualquer coisa Oiceso é um alvo, ninguém tá salvo O Papa é Pop, o Papa é Pop, o Pop não foi pra ninguém Parvalentou, tiratema a roupa Porque não vou pra ninguém É isso aí, não esquece com o joinha, não esquece com os comentários, não esquece se inscrever no canal, como de costuma E se tu quiser saber mais informações sobre os convidados, vai lá em burinlomo.com.br E tu encontra tudo sobre eles, lá nesse postzinho deste vídeo, beleza? Antes de te despedir, eu quero pedir, por favor, uma salva e palmas para o Lucas Demos, senhoras e senhores! Obrigado, valeu, gente, adorei estar aqui, ó Obrigado, gente, senhoras e senhores! É isso aí, a gente se vê semana que vem no próximo vídeo com mais um vídeo aqui no canal E no mês que vem com mais um Papo de Pub aqui nesse canalzinho, beleza? Então, muito obrigado, até, tchau! E aí